O que é o bicho que estava aqui? Ele tem o focinho comprido E a língua maior ainda Pra caçar no buraco cupim E também a dona formiga Tem um primo que chama meleta Ou tamando a mirim Que é bem menor que ele Mas também te abraça sim Música Música Tamanduá Vê se não dá bobeira Se esconde lá vem o homem Destruindo a mata inteira Tamanduá Levanta essa bandeira Pro ferrado ser cuidado Do ipeaco ar esmerar Ele tem o focinho comprido E a língua maior ainda Pra caçar no buraco cupim E também a dona formiga Tem um primo que chama meleta Ou tamando a mirim Que é bem menor que ele Mas também te abraça sim Música Música Tamanduá Vê se não dá bobeira Se esconde lá vem o homem Destruindo a mata inteira Destruindo a mata inteira Tamanduá Levanta essa bandeira Do cerrado ser cuidado Do ipeaco ar esmerar Música Vem aqui Tamanduá Vem aqui Tamanduá Também vou te abraçar 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 Vem aqui Tamanduá Obrigada.